Olha, muita correria, né? Nesse dia 24, muita gente viajando, visitar familiares, muita gente saindo de férias, as estradas com bom movimento, e desejar a todo mundo um Feliz Natal, aproveitar esse espaço para desejar um Feliz Natal a todos os amigos da Rádio Viva, do Leo V, aos ouvintes do Grupo RS Com, aos meus colegas de trabalho, a todo mundo. Feliz Natal, que Deus esteja ao lado de todo mundo, né, gente? Vamos esperar que nós tenhamos um ano de 2016, que logo está chegando, com muita paz, com muita luta, né? E que nós tenhamos muita garra para superar o ano que vem. Nós temos que ter fé e temos que ter muita coragem, porque tudo indica que vai ser um ano duro, né? Mas o brasileiro não é de desistir, né, gente? Aquela história, o brasileiro nunca desiste, né? E nós envergamos, mas nós não quebramos, né, gente? Então, aproveitando o espaço, desejar a todos um Feliz Natal, que Deus esteja com todo mundo, né? E que o Menino Jesus ilumine o coração de cada um de vocês, tá bom, gente? Um abraço, Feliz Natal!